A Argentina celebrou o sucesso da reestruturação da dívida nesta segunda-feira. O país anunciou o resultado da troca de títulos sob legislação estrangeira por cerca de 66 bilhões de dólares. A troca, chamada também de swap, que vai retirar a Argentina da situação de default, inclui os títulos emitidos nas reestruturações de 2005 e 2010, que requerem uma adesão de 85% dos credores. 99% da dívida pública em moeda estrangeira sob legislação estrangeira já foram reestruturadas. Isso é consistente com um compromisso total com a troca de 93,55%, o que, devido às cláusulas de ação coletiva, eleva o percentual reestruturado para 99% e coloca a Argentina hoje em uma situação muito mais saudável e sólida. A elevada adesão dos credores afasta para a Argentina o fantasma de uma disputa jurídica com os fundos especulativos. No passado, eles já se envolveram em litígios com sucesso contra o país. No passado, eles já se envolvem em litígios com sucesso contra o país. Obrigado.